Olá, queridos estudantes do Milano Solano, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula falar sobre a União Ibérica, um processo muito importante, que vai gerar consequências cruciais para a história brasileira. Bem, temos aqui uma pintura do famoso rei Dom Sebastião de Portugal, é uma figura central para nós termos o acontecimento, o fato histórico da União Ibérica. Pessoal, o que foi a União Ibérica? Lembrando que a Península Ibérica é onde fica Portugal e Espanha. A União Ibérica é o período que vai entre 1580 e 1640, onde a Espanha anexa Portugal, devido a problemas de sucessão dinástica, problemas de sucessão da família real. Então a Espanha, durante 60 anos, vai controlar Portugal. Portugal vai pertencer à Espanha. E, consequentemente, o Brasil, pessoal, vai pertencer à Espanha por 60 anos. O que vai ocorrer? O rei Dom Sebastião, um rei jovem, católico muito fervoroso, ele vai iniciar uma guerra santa, uma cruzada, contra os muçulmanos no Marrocos, no norte da África. O Marrocos é, de certa forma, próximo a Portugal. E ele vai falecer numa batalha muito famosa, a Batalha de Alcácer Quíber. E não tinha filhos. O Dom Sebastião vai falecer e não vai deixar filhos. Quem assume, então, pela ordem sucessória, é o seu tio avô, o cardeal Dom Henrique, que já era um pouco mais idoso. E também ele vai falecer sem deixar um sucessor. Isso vai abrir caminho para o fortíssimo rei da Espanha, o Felipe II, que está iniciando uma campanha bem tensa de expansão na Europa. A Espanha, nesse momento, é a nação mais forte que nós vamos ter na Europa. Inclusive, o rei espanhol também vai ser imperador da Áustria. Vai partir para uma expansão muito forte. E tinha, assim, ligação familiar, o Felipe II, com a família real portuguesa. O Felipe II consegue o apoio da nobreza de Portugal, entra em Portugal com mais de 20 mil soldados e consegue fazer valer o seu argumento de que ele, então, deveria agora também ser o rei de Portugal. Inicialmente, Espanha e Portugal vão assinar o juramento da cidade de tomar, o juramento de tomar, que seria o seguinte, Portugal foi anexado pela Espanha, mas mantém certa autonomia. Então, Portugal continuaria administrando o Brasil, por exemplo. De início, isso até aconteceu. Mas gradualmente, não, gradualmente, a Espanha ela foi se metendo e foi influenciando cada vez mais as decisões portuguesas. E isso foi gerando, lógico, constantes insatisfações dentro de Portugal. Isso vai culminar com uma revolta muito forte, a portuguesa, e na restauração do trono português sobre a casa de Bragança em 1640. Então, os portugueses não vão mais aceitar esse domínio por parte da Espanha. A União Ibérica, pessoal, teve duas consequências que a gente vai analisar em aulas posteriores, muito fortes para a história do Brasil. As invasões holandesas, no Nordeste, é uma consequência direta da União Ibérica, nós vamos ver. E a expansão territorial, que vai fazer com que o Brasil se torne um dos maiores territórios do mundo. Então, a expansão territorial brasileira tem ligação direta com a União Ibérica. Em relação ao Dom Sebastião, criou-se uma lenda, um movimento messiânico em Portugal, que até hoje tem alguns resquícios, do sebastianismo. O Dom Sebastião vai desaparecer na batalha, não vai ser encontrado na batalha de Alcácequibre. E há a ideia, então, de que ele vai retornar, o movimento messiânico é esse, é o retorno de um líder, ele vai retornar para levar Portugal novamente à glória. E esse movimento do sebastianismo, acreditem, ele vai ter influência, por exemplo, na Guerra de Canudos, no Brasil, no final do século XIX, no Nordeste do Sertão da Bahia, com Antônio Conselheiro. Nós vamos ver tudo isso nas aulas de República Velha. Espero que tenham aprendido bastante, é sempre um prazer enorme estar com vocês. Bons estudos e até a próxima!